Os criadores de Jingle My Christmas Trazem pra vocês o desafio mais épico Épico! 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 Hã? Que? Então... Epá, mas não pagam pra isto, meu. É sério? Epá, mas não pagam pra isso, meu. Bésame, bésame muito, como se fosse esta noite a última vez. Epá, mas não pagam pra isso, meu. Eu sou mestre, mas não pagam pra isso, meu. O meu filme preferido? Bem, eu sei que é um clichê, mas eu teria que dizer A Noite dos Mortos Vivos. Acho que não há filme que descreva melhor aquilo que nós sentimos quando estamos apaixonados. O meu animal favorito? Claro que teria que ser o louvo a Deus, não é? Tendo em conta que decapitam e comem o macho após copular, são com certeza o animal mais romântico e mais inteligente. A Noite dos Mortos Vivos. A Noite dos Mortos Vivos. A Noite dos Mortos Vivos. Vocês achavam mesmo que nós íamos deixar passar uma ocasião tão importante como o Dia dos Amorados? Só que não. Sem vos propormos uns desafios, é claro que não. E é por isso que eu hoje vos venho falar do Mesa para Um. E vocês, de certeza que já viram o teaser que andou por aí a rolar no Instagram ontem, sábado. E portanto, eu hoje venho falar-vos de todos os pormenores e explicar-vos os desafios. Se vocês quiserem participar, eu espero que sim. O Dia de São Valentim. Esse dia tão importante para tanta gente. A verdade é que nós vivemos numa sociedade em que estar constantemente emparelhado e viver a dois é o normal. Mas querem que vos digam uma coisa, pessoal? Não tem que ser assim. E portanto, nós decidimos trazer-vos uns desafios focados no self-love. Atenção que nós com estes desafios não estamos a excluir ninguém que esteja feliz e numa relação. Até porque algumas das pessoas que organizaram estes desafios estão numa relação e estão felizes. E toda a gente é bem-vindo, solteiros e não solteiros. Apenas quisemos sublinhar o facto de o self-love ser muito importante. E o Dia dos Amorados é apenas mais um dia. E portanto, juntem-se a novos neste dia 13 e 14 de Fevereiro, se quiserem fazer alguns destes desafios connosco. Eu acho que vai ser muito divertido, principalmente se viverem sozinhos ou se estiverem a passar esta quarentena sozinhos. Fica um bocadinho mais difícil, obviamente. Então nós quisemos trazer um bocadinho de alegria neste fim de semana. O conceito destes desafios, então, nós decidimos escolher 5 filmes, 5 comédias românticas e criámos 5 desafios à volta desses filmes. Bora lá então conhecer os desafios. Eu sinto que estou a apresentar um talk show. Desafio número 1. O amor acontece, mas por aqui não aparece. Tira uma foto de algo que gostes de fazer sozinho ou sozinha. Isto pode ser ler, cozinhar, pintar, escrever num diário, aquilo que vocês quiserem. Algo que gostem de fazer sozinhos. Desafio número 2. Dança comigo, mas com distanciamento social. E nós aqui desafiamos-vos a verem um filme connosco. Nós para este desafio ainda vamos colocar no Instagram uma story para vocês escolherem o filme que nós vamos ver todos juntos. Isto possivelmente vai acontecer no próximo sábado, dia 13 de Fevereiro. Por isso, estejam atentos ao Instagram. Desafio número 3. O amor não tira férias e a minha fome também não. E nós aqui queremos apenas que vocês comam algo docinho. Aquilo que vocês quiserem, aproveitem para enfardar à grande. Desafio número 4. O diário da nossa paixão e o livro da minha desilusão. E nós aqui queremos que vocês leiam um livro que vocês achem à partida que vos vai desiludir. Escolham aquilo que vocês quiserem. Pode ser um livro overhyped que vocês achem à partida que não vai ser assim tão bom. Fica à vossa descrição. Interpretem como vocês quiserem. Desafio número 5. 10 coisas que eu odeio em ti, mas que não odeio em mim. E nós aqui damos um full circle e queremos que vocês façam algo self-care. Pode ser pintar as unhas, pode ser tomar um banho. O que vocês quiserem. Deixamos à vossa descrição, mais uma vez. E pronto pessoal, são estes os 5 desafios que nós vos queremos lançar no fim de semana de 13 e 14 de Fevereiro. Eu espero sinceramente que vocês participem. E mesmo que estejam numa relação, é importante o self-love. E é importante termos espaço e fazermos coisas sozinhos também. É saudável. Não se esqueçam, se publicarem algum post no Instagram ou alguma story, nos identificarem aos 5, a minha Natasha Alice, ao José e à Brígida. Só para nós vermos o que é que esses corações sem dono andam a fazer nesse fim de semana. Acho que vai ser muito giro. Espero honestamente que vocês gostem de participar e que sejam um fim de semana, um bocadinho mais feliz e que dê para esquecer também um bocadinho o mundo lá fora, a loucura do que se está a passar. Tenham então uma boa semana. Um beijo a vocês todos e vemo-nos então no próximo sábado, dia 13 de Fevereiro, para um fim de semana cheio de self-love, self-care, aqui no Mesa para um. Beijo! Tchau! 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 Tchau!